Murilo C.V. não lançou Ei, ô, que baseado bom Ei, ô, que baseado bom Tá o verde na quebrada, claro, fica tranquilão Vem, vem, nóis tá chique DJ fez a batida com o barulho do Bic Com o barulho do Bic Vem, vem, nóis tá chique Vem, vem, nóis tá chique DJ fez a batida com o barulho do Bic Com o barulho do Bic Gasgou? Soltou? Tá com sorte? Essa é a batida pra você que tá com tosse Pra você que tá com tosse Gasgou? Soltou? Tu tá com sorte? Essa é a batida pra você que tá com tosse Fuma minha maconha Com o Bic no bolso Mora na Lagoa É esse sapo pé de louco Nos dedos super bold Não passa e tá nem quero DJ solta o pontinho pra ele do casamento Pra ele do casamento Boa, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado Ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk Que baseado bom Tá o verde na quebrada Fica tranquilão Vem, vem, nóis tá chique DJ fez a batida com o barulho do Bic Com o barulho do Bic Com o barulho do Bic Vem, vem, nóis tá chique Vem, vem, nóis tá chique DJ fez a batida com o barulho do Bic 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 Gasgou? Soltou? Tá com sorte? Essa é a batida pra você que tá com tosse Gasgou? Soltou? Haha, tu tá com sorte Essa é a batida pra você que tá com tosse Fuma minha maconha Com o Bic no bolo Mora na lagoa É esse saco pé de louco Nos dedos super bold Não passa e tá nem quero DJ solta o pontinho Pra ele e do casamento Pra ele e do casamento Mora na lagoa